De pé no chão Sigo no caminho porque eu tenho o dom Motivação A meta é bater mais de um milhão Superação Não tinha um real nem pra comer um pão As coisas foram muito difíceis pra gente Só que Deus sempre me abençoou grandemente Eu já pensei até em desistir Mas Deus me falou que logo eu vou conseguir É só questão de tempo Hoje tenho certeza que esse é meu governo Eu vou conquistar Vou chegar lá Esse é meu sonho e vou realizar Pode ter certeza Minha coroa Aqui tua casa Eu vou comprar Peça a Deus Proteção e muita sabedoria Pra que quando eu pegar o caderno e a caneta Escrever vários vídeos todo dia Eu já pensei até em desistir Mas Deus me falou que logo eu vou conseguir É só questão de tempo Hoje tenho certeza que esse é meu momento Hoje tenho certeza que esse é meu momento Eu vou conquistar Vou chegar lá Esse é meu sonho e vou realizar Pode ter certeza Minha coroa Aqui tua casa Eu vou comprar Peça a Deus Proteção e muita sabedoria Pra que quando eu pegar o caderno e a caneta Escrever vários vídeos todo dia 2 E aí E aí E aí E aí Obrigado.